Seja bem-vindo ao canal Clique Notícias E trazemos nesse vídeo informações de um terremoto que causou pânico na França Várias casas, escolas e também igrejas foram danificadas E você vai saber de todos os detalhes agora Mas antes peço apenas que você deixe seu like para ajudar o canal E caso ainda não seja inscrito, eu lhe convido a vir fazer parte da nossa família E ficar por dentro das mais importantes notícias do Brasil e do mundo Cerca de 170 pessoas tiveram de ser realojadas na localidade de Lalainge Na costa ocidental francesa Depois de um raro terremoto de magnitude superior a 5.0 Ter danificado centenas de edifícios Muitos acordaram repetidamente com o sismo Que as autoridades acreditam ter sido de magnitude entre 5,2 a 5,8 Com várias casas, escolas e igrejas ficando danificadas e inabitáveis O terremoto foi sentido em cidades maiores nas imediações Até o momento, duas pessoas ficaram feridas na localidade de Delchevrix Mas os levantamentos ainda estão sendo publicados Realmente pessoal, algo incomum que aconteceu na França Pois é muito raro ter terremotos nessa região E chegamos na parte final desse vídeo Qual a sua opinião sobre esse acontecimento? Seja no Brasil ou em outro país A natureza está mostrando a sua fúria Deixa aqui o que você acha Não se esqueça de deixar o like para ajudar Fiquem todos com Deus E até breve Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus E até breve Fiquem todos com Deus